Desse tamanho mostrando a língua, é um gato que mostra a língua Tira a foto, a gente tá tirando foto porque o mais legal é que essa câmera tira mini foto Nós vamos imprimir agora uma mini foto tirada por essa mini câmera que é tão legal Já vai sair a foto agora mesmo e vamos ver como é que ficou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha o tamanho da foto, é muito pequenininha, ficou muito legal essa mini foto Que bonito Eu trouxe várias comidinhas muito gostosas, opa virou o suco aqui Tem mini Nutella, mini presunto, mini queijo, mini suco, até mini pães e mini balinhas Tá gostoso? Muito Viu, é tudo em miniatura Nós compramos várias comidas de miniatura Tem o Kit Kat normal e o mini Kit Kat, é muito legal Também tem um suco de uva normal e um mini suquinho de uva E até mesmo uma Fine normal e a Mini Fine, isso é muito legal Como eu tô com sede, eu já vou fazer um mini suco de uva Que legal, mini suco, eu também quero, eu quero um pouco pra mim Coloca um pouco no copo aqui pra mim e um pouco pra você Coloca aqui, pode me servir esse mini copo, coloca no mini copo Isso, deve ter ficado bem gostoso esse suco de uva Experimenta primeiro, porque se ficou ruim eu não vou tomar Você toma primeiro, se ficou ruim eu não quero Toma O meu dedo já está pronto pra batalha Pode colocar o seu dedo no ring Que que é isso? Tem até cabelo e o cabelo igual o seu, que legal Bom, primeiro eu vou falar as regras da batalha Ganha o dedo que conseguir segurar o outro primeiro Por exemplo assim, tô conseguindo segurar seu dedo Eu serei o campeão Vamos ver quem vai conseguir segurar o dedo do outro primeiro Tá preparada? Tô 3, 2, 1, valendo Valendo, começou a batalha, começou a batalha Ai, você Tá puxando o meu cabelo O seu dedo tá me mordendo O seu dedo tá me mordendo O seu dedo tá me mordendo Não vale morder, não vale morder Eu vou fazer porque você tá puxando o meu cabelo Ganhei, ganhei, ganhei Você perdeu, você perdeu porque eu ganhei Uau, isso é um mini caixa eletrônico Sai dinheiro de verdade Claro que sai, é só você digitar aqui nos números quanto você quer E vai sair dinheiro Ah, eu vou querer bastante Então digita Uau, é mini dinheiro Que legal, eu vou comprar muita, muita coisa O que será que a Carol conseguiu comprar nessa loja de chinelos? O que você comprou com o seu mini dinheiro? Me conta Um chinelo Deixa eu ver Isso é um mini chinelo Você só vai conseguir comprar coisas em miniaturas com mini dinheiro Mas não serve em mim, Dudu Mas é tão bonito Olha o mini chinelinho Aqui tem dois mini desenhos Um pra mim e um pra Carol E tem várias mini tintas E também mini pincéis Vamos descobrir quem consegue pintar o melhor mini desenho Eu vou começar pintando a grama do meu mini castelo Vai ficar muito melhor o meu desenho O da Carol não vai ficar tão bonito O meu vai ficar muito mais bonito Ai, tá sendo tão difícil pintar esse mini desenho O meu castelo vai ficar muito mais bonito Ficou pronto o meu mini desenho E o da Carol também ficou pronto E o da Carol também ficou pronto E o da Carol também ficou pronto E o da Carol também ficou pronto